Algumas pessoas me perguntam e hoje eu vou responder pra vocês Por que será que eu gosto tanto dos consoles Xbox? Fala pessoal, fala galera, sejam bem-vindos, amantes dos games Vocês que gostam aí de um conteúdo bacana de qualidade, sem hateamento, sem fanboyismo Aqui é o seu lugar, se inscreva aqui no meu canal, aperta o botão vermelho aí se você gosta de conteúdos assim Ative o sininho de notificações também pra ficar por dentro de todas as novidades que a gente postar aqui no canal E dá uma olhada aí na descrição desse vídeo, tá? Tem link do nosso grupo do WhatsApp, tem link pra você comprar o seu console de nova geração Enfim, tem muita coisa legal Deixa o like, compartilhe e vamos lá falar a respeito de Xbox e um pouco também da minha história e a minha opinião sobre ele Algumas pessoas chegam pra mim e perguntam Pô meu, por que você gosta tanto do Xbox? Porque o Xbox é sua plataforma, digamos assim, que você tem um carinho especial Porque é sempre assim que eu me dirijo ao Xbox Eu não sou aquele cara que só quer ter uma plataforma, que só quer conhecer uma plataforma Eu gosto de conhecer num geral, eu já tive até em certa ocasião consoles da Nintendo, da Sega, Xbox, Playstation E eu gosto sempre de provar os jogos exclusivos dessas plataformas e o console num todo, né? Porque não são só jogos os consoles, né? Tem o joystick, tem a plataforma em si, o que ela oferece pra você E eu tenho um carinho muito especial pelo Xbox E alguns de vocês podem até estar gostando de ver aquele caixotão aqui embaixo, ó O Xbox clássico Esse console não é meu, é de um amigo que me emprestou porque ele tá com problema no cabo dele E eu vou arrumar o cabo e preciso do console pra poder fazer o teste E ele me enviou o console com esse controle brutal, o The Duck, né? Vou colocar até mais perto aqui pra vocês verem Olha só que monstruosidade, gente Olha isso Cara, esse controle é muito show de bola Eu lembro que quando eu tinha o meu primeiro Xbox, o Xbox clássico Eu tinha também um controle desse E eu jogava muito jogo de futebol e de corrida nele Ele é ótimo pra jogar jogo de corrida Talvez alguns jogos de aventura, de muita ação Como o próprio Ninja Gaiden Black Não seja muito agradável jogando nesse controle Por conta desses botões Que não é nem que eles são muito pertos É que eles são muito pequenos E eles não fazem a cruz Vocês podem reparar como faz os controles atuais do Xbox, né? Ele tem botão como se fosse em cima, embaixo, em cima, embaixo Então fica um pouco estranho Mas foi o modelo que a Microsoft inventou naquela época E em 2003, esse controle foi de 2001 Em 2003 veio o controle S Que aí trouxe bem mais ergonometria Pra maioria dos jogadores E uma jogabilidade mais fluida Principalmente nos principais jogos do console Vamos voltar com o controle aqui atrás, né? Pra deixar ele parte do cenário Eu tive que trazer esse console aqui Pra minha mesa Pra falar pra vocês a respeito Por que eu gosto tanto do Xbox Pra vocês entenderem que eu tenho o Xbox clássico Tive o Xbox clássico desde o primeiro console E eu abri todos os consoles Xbox Com exceção do Series E eu conheço toda a arquitetura desses videogames Todos os consoles Xbox Tem uma arquitetura muito bem feita Muito bem elaborada De fácil manuseio Fácil pra manutenção É muito bom Sem contar na brutalidade Da qualidade das peças De cada um desses consoles Principalmente esse Xbox clássico aqui Que tinha um HD Onde você colocava músicas ali No sistema desse HD Música que você quisesse E ouvia nas suas jogatinas Num jogo como o Sega GT Ou Forza Motorsport Sim, o Xbox clássico Foi o autor de trazer aí Vários jogos à vida Como Fable Forza Motorsport Um reboot Do Ninja Gaiden maravilhoso E a série Far Cry também Que nasceu no Xbox Eu tive também o Xbox 360 Um console que eu me diverti demais Muito bacana Xbox One E agora tenho os Xbox Series E olha cara Eu não me arrependo De ter esse carinho Pelas séries do Xbox Às vezes eu falo Ah, joguei Redfinite Gostei aqui O pessoal Ah, não gostei E tal Aí você vai perguntar O cara nem jogou Nem um Halo Eu jogo um Halo Desde o Xbox clássico Pra vocês terem uma noção De como que é a minha história No Xbox Esses dias eu estava conversando Com um amigo meu Bruno E eu estava falando pra ele Daquele jogo Black Vocês lembram do jogo Black Da Electronic Arts E tal De tiro em primeira pessoa Um jogo muito bom Por sinal Mas eu vejo que a galera Até hoje Aclama demais Aquele game Porque naquela época A maioria da galera Tinha Playstation 2 E a galera jogava muito Isso no Playstation 2 Na verdade O Black Era um dos melhores Se não O melhor jogo De tiro em primeira pessoa Que o Playstation 2 Tinha Já o Xbox Eu jogava Doom Jogava Far Cry Jogava Halo Cara Halo Era nota 97 98 Pela Metacritic Cara Ou seja Um jogo Absurdamente Extremamente Espetacular Olha só Que palavra que eu Arrumei pra definir Ou seja Aí eu entendi O porquê Que eu não achei Black Tão assim Como muitas pessoas Colocam A maioria das pessoas Que jogavam No Playstation 2 Sem preconceito nenhum Sem querer desmerecer Nada Mas Esses jogos Que a gente jogava Half Life 2 Jogo de tiro em primeira pessoa Cara Perto do Black São muito superiores Moon É mesmo E essa é a minha história Com os consoles Xbox Sempre com muito carinho Sempre abrindo esses consoles Pra fazer limpeza Muitas vezes manutenção Testando todos os recursos Que os consoles Vêm a oferecer E eu vi essa ascensão Brutal Até chegar aí Nos Xbox Series Que pra você Que tem dúvida Se você vai de Xbox Nessa geração ou não Eu vou deixar um cardzinho Aqui pra você Tirar e sanar Suas dúvidas De uma vez Por todas A minha história Com o Xbox Não se resume Apenas em Um plástico Se resume Em muita diversão Em muito envolvimento Com as séries Apresentadas no console Halo Forza Gears Ori E outras Muito carinho Pela plataforma Também Ou seja Pessoal Eu não posso Deixar De ter Esse carinho Pelo Xbox Por conta De toda essa história Que eu tenho Com o console Respeito todas as plataformas Já tive vários outros consoles Inclusive Playstation Mas o Xbox Sempre tem Um lugar especial Guardado aqui do lado Esquerdo do peito Do Roberto Pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem com Deus Um grande abraço E até o próximo Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri